12 horas e 27 minutos, vamos trazer informações de esportes. O ministro dos esportes esteve na cidade e já anunciou que vai construir mais uma piscina na Vila Olímpica. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. A área começou a ser preparada para as obras. A nova estrutura vai ser montada com aço inoxidável, PVC e os acabamentos vão ser feitos com cerâmica, tudo resistente à água. A empresa responsável pelo serviço costuma montar piscinas na Europa. O jateamento dela de águas, a entrada de água dela não interfere no nado do nadador, então eu consigo mantê-la ligada durante as competições. A piscina é a mesma que foi montada nos Jogos Olímpicos do Rio. Toda a estrutura vai ser mandada para cá. O investimento chegou a 5 milhões de reais, dinheiro que veio do Ministério do Esporte. Além disso, uma parceria foi feita com a aeronáutica, é quem deve fiscalizar as obras. Acompanhando tanto o serviço aqui em Manaus, quanto em Guaratinguetá e em Salvador, que são os três locais de piscina que serão instalados. No Amazonas, cerca de 900 atletas são cadastrados na Federação Amazonense de Desportos Aquáticos. A água é potável e isso aí faz uma diferença muito grande para o treinamento e o alto rendimento dos atletas. E Manaus vai ter uma piscina privilegiada e que vai possibilitar o ensino da natação, não só na parte de iniciação, de aperfeiçoamento, mas como poder realizar grandes eventos aqui, campeonato sul-americano, campeonato internacional, campeonatos brasileiros. A expectativa é que as obras terminem dia 17 de agosto. Ei, diretor, dá para aumentar um pouco aí a temperatura desse ar-condicionado, porque aqui no estúdio está muito frio. Aí daqui a pouco a gente sai para ir almoçar, pega aquele calorão no meio do caminho. Chega no restaurante, lá está frio de novo. Desse jeito meu nariz vai ficar entupido. Como é que eu vou gravar aqui? Ixi, está ao vivo, é? Eita, mas vocês já sabem, né? Que de vez em quando a gente conversa aqui mesmo, aqui nos bastidores e entra ao vivo, é assim mesmo. Mas você que está em casa, sabe o que eu estou falando. Ficar o dia todo nesse entra e sai do ar-condicionado pode causar congestão nasal. Pode ou não pode? Sorte a nossa ter sempre por perto Vick Vaporub. Gente, a massagem de Vick Vaporub alivia os sintomas da gripe e resfriados já a partir de 5 minutos, para uma recuperação muito mais rápida. Agora, se você está naquela correria do dia a dia, sabe que o jeito é usar Vick Inalador. Ele é prático e alivia a congestão nasal em 5 minutos. E para complementar a sua recuperação, olha aqui o que eu tenho aqui, ó. Vick Pirena. Vick Pirena alivia os sintomas da gripe para você dormir bem a noite toda. Cuide da sua família com o toque de carinho da família de produtos Vick para os sintomas da gripe. No norte, é Vick. Eu não sei por que o Ivanil do nascimento fica tirando ondinha. Almoça comigo toda, toda vez eu desligo esse ar-condicionado por causa desse frio. Toda vez minha garganta resseca, até falha minha avó por causa desse frio. E ele ainda fica tirando onda comigo aqui. Mas não falta mais Vick na minha bolsa. Isso é que importa. 12 horas e 30 minutos. Não se esqueça de participar. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente. Então já conversamos aqui sobre vários assuntos. Principalmente trouxemos informações de Parintins sobre o presídio lá da ilha que sofreu, passou por uma revista. Trouxemos informações sobre o exército que está acompanhando aqui, fazendo novos materiais. Para poder fazer essas revistas com mais eficiência, com mais detalhe aqui na nossa cidade, aqui nos nossos presídios da capital. E agora a Defensoria Pública começou a fazer os cadastros dos parentes dos presos que morreram. Quem traz as informações para a gente é a Marquilze Pereira, aqui na tela. Marquilze. Para que essas indenizações sejam pagas. E no dia 24 deste mês, a Secretaria de Direitos Humanos em Brasília vem para cá para conversar com essas famílias. Marquilze Pereira parou agora. Muito obrigada, Marquilze Pereira. É um trabalho duro, principalmente para os familiares que precisam reviver essa história, recontar essa história. Apresentando os documentos, os estudos de óbito, os filhos, os sobrinhos, os parentes, que não deixam de ser entes queridos para eles. Então a gente não pode minimizar ou suprimir a dor que o parente sente, que a mãe sente, que o avô, que a avó, que a tia, que o tio, sentem nesse momento de grande tristeza para eles. Então a gente está trazendo aí esse trabalho da defessoria, que é justamente para levantar quem vai ter direito à indenização, quem não vai ter direito à indenização, para poder fazer um levantamento de valores que o poder público vai ter que gastar, se for o caso, se for o caso, com essas indenizações. São 12 horas e 32 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá? Ontem nós trouxemos para você aí algumas prisões e demos notícias sobre a prisão do Cachacinha, que é um pistoleiro de uma dessas organizações criminosas aqui da cidade. Quem vai trazer informações para a gente aqui na tela é o Juscelio Pai, que fez uma reportagem e vai trazer as notícias para a gente. Juscelio, na tela. Maicon Lima de Castro, o Cachacinha, era procurado desde o fim de 2014. Ele foi preso ontem, depois de uma denúncia anônima para o 181 da Secretaria de Segurança Pública. Deram as características do indivíduo, não deram o nome, mas deram o endereço completo. Nós então fizemos a abordagem, ele estava deitado numa cama na casa de parentes. Não houve reação porque ele estava aliado na perna, segundo ele, em confronto com desafetos. Para a polícia, Maicon é considerado de alta periculosidade e atua como pistoleiro de uma facção criminosa da capital. Foi preso com esta pistola de uso exclusivo das polícias, civil e militar. Um matador conhecido, aqui no homicídio já levantamos, pelo menos possui no mínimo cinco mandados, fora envolvimento em outras mortes nos transcorrer dos anos 2014, 15 e 16, quando o mesmo foragiu do sistema penitenciário. A arma foi modificada para receber um silenciador. A polícia suspeita que a pistola pertencia ao investigador da Polícia Civil, Washington Simões, morto no estacionamento de um shopping na zona Centro-Sul, em setembro de 2011. Ela é uma arma pertencente à Polícia Civil, estamos verificando a quem pertencia a arma, já que o próprio autor nacional, Maicon, ele, também conhecido como Cachacinha, afirma que comprou essa arma no mercado negro. Cachacinha foi presa em outubro de 2014 por envolvimento no assalto ao Banco Itaú da Compensa. Na ação, os bandidos bloquearam a Avenida Brasil com dois ônibus, invadiram a agência bancária e levaram 600 mil reais. No fim do mesmo ano, ele fugiu da cadeia. O suspeito tinha quatro mandados de prisão contra ele e foi enviado a um dos presídios da capital. Esse assalto aqui foi aquele assalto cinematográfico que ele fechou, bloqueou a rua, para os carros não passarem e eles conseguirem fugir. Foi um assalto que ficou marcado para todo mundo que é da comunicação e para quem morava ali na Compensa. São 12 horas e 34 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vamos mudar de assunto, porque no programa da Comunidade a gente também fala de saúde. Está no ar o quadro Saúde Nota 10. E a gente vai trazer agora a reportagem sobre o Hospital Universitário Getúlio Vargas, que estava em obras e vai retomar os pacientes, o atendimento aos pacientes, já a partir agora de fevereiro. Quem traz a reportagem para a gente completa com os detalhes dessa volta, desse retorno de atendimento do HUGV, que é referência em neurocirurgia, é o Bruno Fonseca na tela. Vamos lá. O hospital foi inaugurado em novembro do ano passado e as atividades deveriam ter começado na última terça-feira, mas não foi possível. O atraso na entrega dos transformadores e a higienização de móveis para eliminação de fungos foram os principais responsáveis pelo replanejamento das etapas do cronograma da unidade médica. E o tratamento desses fungos não foi do dia para a noite. Foi feita a substituição de alguns móveis por parte da construtora. Tivemos o apoio do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal do Amazonas para eliminar esses focos de fungos. E é óbvio que nós vivemos na terra dos fungos por causa da umidade. E esses fungos já foram diminuídos substancialmente. E nós vamos reabrir novamente com toda a segurança. Os móveis onde os fungos foram identificados foram trocados. A área administrativa está funcionando normalmente. E serviços como ultrassonografia foram mantidos. Nós só não estamos internando pacientes. Agora, no que diz respeito à assistência, esse ambiente que nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos funcionando nos exames de métodos gráficos, principalmente ultrassonografia. E até o final do mês, nós já teremos a ressonância magnética, a tomografia e os equipamentos de AI-X. Essa é a primeira etapa. O prédio tem 13 pavimentos com UTI, centros cirúrgicos, central de material e esterilização. São quatro andares com enfermaria, garagens e eriponto. 33 mil metros quadrados de área construída. A segunda etapa está prevista para ser construída ainda este ano. A previsão é que o trabalho termine até o fim do mês e os atendimentos começam em dia 13 de fevereiro. Boa notícia, né? 12h37, esse foi mais uma vez aí que a gente trouxe para você o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. Agora é a hora, é a hora, é a hora do agora premiado. Vem para cá. Vem comigo, Ruth. Vem comigo, porque está no ar. Agora está cheio de quadro o programa, né? Está no ar o agora premiado. Gente, aí ia chamar atenção. 12h38, a gente vai lá para o Aleixo. Não diga alô, diga peixaria do almirante. Atenção, hein? Alô? Alô? Meu Deus! Não! Não pode sentar que vai cair. Meu Deus! Não pode, Marcos. Eu não acredito, não pode. Dá tempo de outra ligação? Não dá tempo. Vai ficar para mim esse peixaria do almirante. Mentira, não vai não. E aí, pessoal? Tudo bem por aqui? Vim atrás. Fizeram direitinho, bonitinho. Xandinho apresenta todo mundo agora, vai. É, a gente está me comportado, né? Esse aqui é o Gabriel na guitarra. Gabriel! Zezinho da pipoca. Na tampona! Denis percussão. Denis! Xandinho que vos fala. E a minha nova parceira, Edie Dixon. Edie Dixon! Vai falando aí como é que está a agenda de show de novo, para eu pegar aqui um negócio que eu esqueci. Hoje a gente vai estar no Pé de Serra do Alambique, lá na Avenida do Turismo, depois lá no Vilarejo, sábado, no João de Barro. E aí, você está convidada para ir com a gente no João de Barro. Mesmo sem saber dançar nada, né? A casa mais estourada no sábado é o João de Barro. Não fica com vergonha de mim, não. Vou dizer que eu te conheço, hein? Você vai aprender na mesma hora. Hein? Você vai aprender na mesma hora. Ninguém vai ficar com vergonha, não, né? Não é não. Tá, tá bom. Domingo, a gente vai estar no Pé de Serra do Bodim. Depois a gente vai estar no Balneário Banho de Cascata e tem Forró de Noz. Na segunda-feira tem Pé de Serra do Gargalo, terça-feira Pé de Serra do Moai, lá na Avenida do Turismo. Quarta-feira, toda quarta tem que estar no Chapéu Goiano. Quinta-feira está vindo aí 092, lá no Vieira Alves. Toda quinta-feira eu pede Serra Xote com Pimenta. Xote com Pimenta. Sabe por que é Xote com Pimenta? É porque é um Xote... Que não deixa os pés ficar no chão. Que não deixa... Fica assim o tempo todo. Então é Xandinho e Balanço da Sanfona e convidados lá no Pé de Serra do 092, ali no Vieira Alves, na Rio Branco. Telefone para contato está aí embaixo. Daqui a pouquinho diz aí rapidinho as redes sociais, Xandinho. As redes sociais é Banda Balanço da Sanfona, tanto o Instagram como o Facebook. Telefone para contato e o WhatsApp 092 99245 0142. Fala comigo mesmo. Fala contigo mesmo, acho que é bom. Mas assim, gente, rapidinho, antes de a gente encerrar o programa aqui com a música do Balanço da Sanfona, a Seminf respondeu para a gente acerca da denúncia da comunidade de hoje, que o Fred Rocha foi lá no Valparaíso. E a Seminf já fez, em outubro, uma implantação de 200 metros de tubulações, de tubulação ali na Cigarapé, que foi alvo da denúncia de hoje, tá? E eles estão aí tentando fazer ali um... vai levar o maquinário da Seminf. Não consegue ter acesso para executar o serviço de drenagem e de dragagem e contenção do hip-rap, pois as casas estão instaladas de forma irregular no leito do Igarapé. O Distrito de Óbvias já está fazendo um estudo para tentar fazer o trabalho no local. Não conseguiu ainda fazer nem hip-rap, nem a contenção das margens do Igarapé, justamente porque as casas estão numa situação irregular e eles não estão conseguindo colocar acesso, as máquinas não têm acesso às margens ali do Igarapé. São 12h41, rapidamente. Vamos ver os ganhadores do Pluft, o Fantasminha. Vamos ver as fotos de quem mandou. Olha aí, pessoal, meu, nossa, o chamado, talco, lençol, pessoal de óculos, eita! E quem foi que ganhou, diretor? Como é que vai ser quem foi que ganhou? Vai mostrar agora as duas fotos ganhadoras. Atenção! Primeira foto, ganhou um par de ingressos para a peça teatral do Pluft. Coloca aí. Minha Nossa Senhora! Jesus do céu! Até eu me assustei! Ganhou! E a outra foto? Eita! Melhor que eu, né, Ivan? Para interpretar aqui o susto, ó. Prende a respiração. A produção vai entrar em contato, tá? Vamos para a música, meu povo, uma lança da sanfona aqui no programa da comunidade. Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal, aqui do Só Que Só Foi Mentira, sanfona, aqui do baixo, do negócio do tambor, aqui todo mundo. Obrigada, viu? Seja muito bem-vinda. Eu é que dou as boas-vindas, né, Xandia? Pessoa é gaiata, né? Só tenho a agradecer. Zambum, como é, Cris? Zambumba, é? É zambumba mesmo? Zambumba, é? É isso aqui. Então, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Segunda-feira tem mais. Sol na caixa. O que importa é que sai barulho daí, não sai? Quer que eu te ajude? Não? Vamos lá, então. Vai lá. Sol na caixa. Gente, até segunda, hein? Tchau. Mulher traída é bem mais perigosa, ela é perigosa, bem mais, mais do que pistola carregada. Parará, pá, 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 pá. Se liga no papo, tem que ter cuidado, que mulher traída, cê tem que ter medo, tem que ter medo. Tem que ter medo, patão na camisa, chupão no pescoço, cabelo no carro, tudo isso tem um preço. Tem que ter medo, tem que ter medo. Então vamos lá, trave o celular e os contatinhos não vai vacilar. Pra ela não pegar, mulher traída é bem mais perigosa, ela é perigosa, bem mais, mais do que pistola carregada. Se liga no papo, tem que ter cuidado, que mulher traída, cê tem que ter medo, tem que ter medo. Tem que ter medo, patão na camisa, chupão no pescoço, cabelo no carro, tudo isso tem um preço. Tem que ter medo, tem que ter medo. Então vamos lá, trave o celular e os contatinhos não vai vacilar. Pra ela não pegar, mulher traída é bem mais perigosa, ela é perigosa, bem mais, mais do que pistola carregada. Eu não tenho. Olha gente, a gente está ouvindo pelo Facebook, eu sou muito molinada aqui nesse programa, viu? A Ingrid, que queria muito ter participado da promoção do Fantasminha e não pôde porque ela era da produção, mas que ela é branca igual o Fantasma, que aqui se faz, aqui se paga, tá legal? Estou tirando onda porque eu não danço direito aqui. Olha, eu passo por cada coisa desse programa, vocês não fazem nem ideia. Meninos, mais uma vez, muito obrigada. Volta. Meninos, mais uma vez, muito obrigada por terem estado aqui. Estamos ao vivo pelo Facebook. Passado a boa do Facebook, aquele abraço, beijo do balanço da sanfona e tamo junto. Tamo junto e misturado, né? Xange, passa de novo a programação. Programação, hoje a gente vai estar no Pé de Serra do Alambique, lá na Avenida do Turismo, depois Vilarejo, no sábado a gente vai estar no João de Barro e no Cafuné. Domingo tem Pé de Serra do Bodim, tem Forró de Noz e tem Banho de Cascada. Segunda-feira a gente está no Pé de Serra do Gargalo, terça-feira Pé de Serra do Moai, quarta-feira Chapéu Goiano, quinta-feira Pé de Serra lá na 092 Shot com Pimenta. É nóis. Chegou até que cansei, cara. Mas sabe por que eu estou com saudades mesmo? O que que é? De tocar no Agora é festa. É mesmo, é? Olha aí, direta, direta. Aquela festa sona que só vocês sabem fazer daquele jeitinho lá na Itaúba. Lá eu acerto dançar. Para 10, 20 mil pessoas, eu gosto, adoro. Eu só erro o instrumento, mas lá eu acerto dançar. Eu acho que era com vocês que foi o Balanço da Sanfona. Exatamente. Eu falei, olha aqui, tem até saxofone aqui, meu Deus, eu falo para a sanfona, é uma longa história, deixa para lá. Obrigada, viu, meninos. Obrigado a você. Vamos cantar mais um pouquinho para o pessoal do Facebook, mas antes disso, você que tem do outro lado, fica ligado também na página, na rede social, no Facebook deles, que é Balanço da Sanfona, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Vamos mostrar no Facebook o pessoal que ganhou na promoção do Cluft. Mostra aí as fotos, mostra aí, Ingrid aí. Tem alguma foto da Ingrid? Não, né? Não tem nenhuma foto da Ingrid. Não vai conseguir, não tem problema. A produção vai entrar em contato com o pessoal que está conectado conosco pelo WhatsApp e mandou a foto do Cluft. Vai ter gravação de DVD, é? Em breve, a gente está gravando um novo DVD, em breve, está todo mundo convidado e com certeza tudo indica, todos os caminhos levam para esse novo DVD no Pé de Serra da Alambique, um novo DVD de Pé de Serra. Que show! E para comprar o CD de vocês, compra onde? Não, é, ultimamente a gente deu uma parada que tinha um trabalho anterior, com a entrada da Ed, tem que fazer todo o material novo. Tem que botar a voz da Ed no CD, porque senão não compra. Tem que botar um trabalho novo, inclusive essas fotos que estão rolando aí, é foto nova, recente, tirada, que é ele e a Ed Dix agora. Até a logomarca a gente deu uma mudada para entrar 2017 já com o pé na frente. Com o pé direito e com tudo novo, né, Xandinho? Isso é que importa, né, Ed? Ficou aí só cuidando da criança, agora vai ficar cantando aí para poder mostrar para a filha o que é talento. Fiquei cuidando da minha Mariazinha, agora ela está em casa com as outras Maiorzinha, mais o pessoal da minha família, aí quero mandar... Quatro filhas, é? Quatro filhas, tudo mulher? Tudo mulher. Tu queria menino, né? Queria um menino, sempre quis um menino, mas não veio... Não adianta não, mãe de mulher. Eu sou mãe de adolescente, tenho uma adolescente de 17 anos e a minha bebezinha que vai fazer um ano. Para que eu preciso botar menino no mundo? Já tem gente povoando esse mundo todo, tá vendo? Quatro? Eu tenho medo de um, imagina quatro. Mas socorou hoje, a gente já socorou hoje. Mas não importa, não parece, né? Não parece. Olha, gente, são 12 horas e 48 minutos, esse é o momento em que eu digo para vocês por que que eu não tenho menino. Porque não dá, cara, eu ia morrer de medo. Quatro meninos só comigo em casa e mais quatro meninos em casa, não ia dar certo não. Eu ia tocar o terror e ia todo mundo se vestir de fantasma e me assustar em casa. Não dá, já, diretor? 12 horas e 48 minutos, você que... Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Música do DVD. Já combinou com vocês aí a música? Está ótimo, graças a Deus. E a gente vai encerrando aqui o nosso programa da comunidade pelo Facebook com a música do DVD aqui do Xandinho, da Ed, todo mundo aqui que está no balanço da sanfona nessa nova empreitada 2017. É com vocês. Beijo, gente. Até segunda. Não, vocês não mandam beijo não, vocês cantam. Vai lá. Tchau, gente. Esqueça meu nome, peço por favor Esqueça que um dia eu fui seu grande amor Se a gente me amava, só me enganava Eu tenho um plano pra mim e pra você Você me usou pra se favorecer Sou nossa amiga por porro e balada Cabritona não vale nada, só pistoleira Eu vou montar o poder, eu vou montar o poder Só me tá mulher bonita e camarada Vou montar o poder, eu vou montar o poder Eu vou montar o poder, eu vou montar o poder Eu vou montar o poder, eu vou montar o poder Eu vou montar o poder Europa Tchau!